Gira, gira, gira o sol. Olá, minhas giratórias, tudo bem com vocês? Sou Deza Mach, de Aracaju Sashiki, diretora do Espaço Auxanas. Sou professora de dança ciganas e dança árabes, no presencial e online. Então, vamos a mais um passo de pernas, para vocês deixarem a sua dança muito mais elaborada. Então, o que a gente vai fazer? Vai jogar o peso para o lado, cruza ou deixa ele paralelo. E a outra, abre, joga o peso todo, transfira o peso todo para o outro lado, tá? Uma passada simples, tá? Então, lateral, cruzou, lateral, cruzou, lateral, cruzou. Quando a gente vai para frente, ele cruza pela frente. Quando a gente vai para trás, aperta ali atrás, cruza para trás. Vamos fazer de costas. Sete, oito. Abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, abre, cruza, cruza, tá? Fazer de frente. E a gente vai usando depois os braços. Fácil, né? Treino de calço. Fácil, né? 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 Amém. 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 Então, é isso e a gente ficamos então com alguns movimentos de perna. Já tem várias, muitas variações para vocês estudarem em casa, trabalhar, ter os laterais, verticais, frente e trás, certo? Então, estude bastante, se vocês gostaram desse vídeo, salve, compartilhe e comentem e aceite sugestões, o que vocês gostariam de ter em uma outra aula. Gira, gira, gira só! Gira, 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 gira!